Sabe quando você, mulher, decide empreender e pensa em alguma coisa pra vender? Vem três coisas na cabeça. Acessórios, roupas e lingerie. E aí tem o maior polo de tudo isso, que é o quê? São Paulo. Então todo mundo quando pensa em empreender, ah, vou montar um negocinho, vou vender alguma coisa, já pensa logo roupa, acessório e lingerie. E tá tudo bem quanto a esses segmentos, tá? Porque são segmentos que têm menos barreira de entrada, são segmentos que precisam de menos investimentos, são segmentos que têm canais de fornecedores maiores e de mais fácil acesso. E foi pelas bijuterias que eu comecei, depois eu migrei pra Semi Joia, e hoje a gente é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Sempre foi Semi Joia, tá? Eu coloquei o nome Joia Contemporânea e já te conto o porquê de Joia Contemporânea. Fica comigo que você vai saber tudinho. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias. Francisca Joias Contemporâneas, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Minha missão hoje é ajudar você, que quer vender mais produtos físicos pela internet. Eu não sei se você já viu a minha história, mas eu comecei a Francisca Joias com 50 reais, né? E lá no inicinho, quando eu comecei, eu comecei um marketplace. E marketplace, pra você que não sabe, são canais de vendas, por exemplo, Mercado Livre, por exemplo, B2W. São canais onde você cadastra os seus produtos e aqueles canais têm uma determinada audiência e eles conseguem vender pra essa audiência. Comecei em um marketplace, comecei vendendo em marketplace e comecei com 50 reais. Então eu ia no centro da cidade, comprava, comprei bijuteria, umas bijuteria feia, uns trenzinho feio pra caramba, e coloquei pra vender. E por que que vendeu? Porque eu tinha todo um cuidado com tudo aquilo. Então eu trocava cartela, eu fazia fotos bonitas, eu fazia uma descrição bonita, e por mais que fossem biju, elas vendiam. Tinha preço bom, tinha qualidade, eu gerava valor pro meu cliente. Agora como é que eu entrei no... Agora como é que eu entrei no ramo das semi-joias, né? Tem muita gente que tem essa curiosidade. Óbvio, você começa a vender bijuteria, muita gente reclama, ah, eu tenho alergia, ah, eu queria um outro produto, ah, eu queria um produto melhor, ah, eu queria um produto mais sofisticado. E naquela época, quando eu comecei, tava começando a surgir ali o mercado crescer mais forte, o mercado de semi-joias, de folheados, como era o nome. Semi-joia também, muita gente já usava o nome semi-joia. Falando em semi-joias, no Brasil existe uma feira muito grande, que é a Bijóias, né? E era lá que eu comprava os meus primeiros produtos. Era lá que eu buscava os primeiros produtos pra poder vender no site da Francisca Joias. Mas eu vou te contar como é que foi essa descoberta do mundo das semi-joias. Eu precisava de produtos que tivessem mais valor agregado, que eu conseguisse ganhar mais, porque bijuteria normalmente é muito barato, então você ganha pouco, porém você tem que ter um giro grande, né? E como eu dependia de comprar no centro, e eu ainda trabalhava, tava bem difícil essa situação, e eu queria produtos mais bonitos, de melhor qualidade, principalmente pra ganhar mais. Então, comecei a descobrir, pesquisar o mundo das semi-joias, fui pra Bijóias, fiz a minha primeira compra, e coloquei no site pra vender. Na época, existiam grandes marcas famosas, né? Lá na Bijóias, e eu comprava muito dessas marcas pra poder colocar lá na minha lojinha, e começou a vender. E aí, eu comecei a passar por um grande desafio, um grande gargalo, que eram as fotos desses produtos. E por que as fotos? Porque tirar foto de joia, gente, é um negócio muito difícil. Tirar foto de joia não é de Deus, não. É só pra profissionais mesmo. É por isso, inclusive, que eu indico pra vocês os meus amigos lá da BW Center. Eles são incríveis. São profissionais que fazem foto. São pessoas que estudam pra poder fazer fotos de joias todos os dias, né? E eu não sei se você sabe o porquê que a Francisca chama Francisca Joias Contemporâneas, e não Francisca Semi Joias, né? Inclusive, muita gente tem dúvidas sobre o porquê dos Joias Contemporâneas. Bem, quando eu criei a Francisca, eu ainda trabalhava na PUC. Tinha alguns engenheiros, amigos meus. E a gente sempre ia almoçar junto, né? E aí, eu fui almoçar e falei, olha, eu tô montando uma marca, uma lojinha, bem assim, né? Porque a gente tem vergonha de falar que nós vamos ser empreendedor. Não é assim? A lojinha. Tô montando a lojinha. E minha lojinha vai chamar... Dolls Acessórios. E aí, o Leozinho virou pra mim e falou assim, Dolls? Dolls é boneca. Boneca pode ser uma série de coisas. Aí, eu fiquei, é? Você não gostou? Não. E aí, eles arrumaram um monte de crítica pro Dolls Acessórios. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou colocar um nome na minha marca? E eu fui pensando, fui pensando, e Francisca é o nome da minha avó. Ah, é um nome forte. É um nome que eu tenho muito respeito e amor por ele. Aí, eu falei, não. Outro dia, eu falei, Leozinho, já sei. Vai chamar Francisca Semi Joias. Aí, ele virou pra mim e falou, Semi Joia, igual o... Carro Semi Novo, não é novo nem usado. Aí, eu falei, filha... Abençoado, né? De onde eu vou tirar um nome pra essa marca? Eu fui estudar. Sabe por quê? Porque, como eles eram engenheiros, né? Eu sempre queria ter assuntos pra falar com eles, então, eu estudava. Aí, eu falei, fui estudar. E, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, todo produto que tem acima de 9 micras de ouro pode ser considerado uma joia. Eu falei, putz, joia. Eu ia chamar Francisca Joias. Mas, aí, eu pensei, poxa, joias também pode ser confundido com joia maciça. Falei, ah, então, eu vou colocar Contemporâneas. Porque eu achei bonito mesmo, né? Inclusive, hoje, Joias Contemporâneas virou um nome tão forte quanto Semi Joias, né? Então, hoje, Joia Contemporânea é a nova Semi Joia. E eu tenho muito orgulho de ter criado esse termo. Tenho muito orgulho de ter feito com que o mercado mudasse um pouco a visão. Aí, beleza. Eu já tinha a minha marca, Francisca Joias Contemporâneas, e precisava de produtos legais pra vender nessa marca. Fui pra Bijóias, comprei alguns produtos, coloquei pra vender. Só que a margem de lucro era mediana. Já tava melhor que a bijuteria. Mas o meu grande gargalo era... As empresas que forneciam esses produtos, pra mim, elas não tinham grande estoque. E por não ter grande estoque, Elas trabalhavam mais com alto giro, né? O que é alto giro? São mercadorias que você compra e vende rápido, e já traz outra, e já traz outra. E eu sempre tive a visão que é melhor ter quantidade que variedade. Eu já expliquei isso pra vocês. Porque com quantidade de produtos, eu consigo fazer mais marketing. Através de uma foto, eu consigo vender o mesmo produto várias vezes, e diluir o custo da foto. Porque a foto sempre foi o meu gargalo. Hoje eu não sei se vocês sabem quanto em média custa pra fazer uma foto em estilo, que é aquela foto em fundo branco. Custa mais de 10 reais. Então imagina, né? Quando eu comecei, quanto custava isso? E era mais difícil ter profissionais. A gente tá falando de 8 anos atrás. A foto era o meu gargalo. Então se eu comprasse ali... Ai, tinha outro gargalo. Falta de dinheiro. Então, eu não podia comprar 30 produtos iguais, 20 produtos iguais. Eu comprava 5, comprava 6. E aí, quando eu vendia aquilo e voltava pra fazer a reposição... Gente, esses barulhinhos é que eu moro numa chácara, tá? Então sempre tem animais aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, deve ser um pássaro. Então, eu sempre tive a visão de comprar mais quantidade que variedade. Só que eu também não tinha muito dinheiro. Então eu precisava de fornecedores que conseguiam ter os mesmos produtos constantemente. Só que as marcas não tinham essa visão. As marcas que vendiam semijóia, elas trabalham com rotatividade. Até hoje é assim. É muito modinha, é muito rotatividade. Pá, pá, pá. Por quê? Porque semijóias ou bijuteria tá muito ligada à moda, né? Isso tem uma rotatividade muito grande. Já o modelo de negócio voltado pra e-commerce, que é um modelo de negócio diferente das pessoas que vendem em loja ou das pessoas que vendem só em feiras ou das pessoas que vendem porta a porta, ele é um modelo de negócio que eu posso sim vender os mesmos produtos por muito tempo. Eu tenho produtos na Francisca Joias desde que eu comecei a Francisca Joias. eles ainda estão em linha até hoje e eles vendem até hoje. Que tipo de produto? Então, por exemplo, brinco ponto de luz, anel ponto de luz, argolas, peças clássicas, argolinha de zircônia, são produtos que vão vender o tempo inteiro, o ano inteiro. Porém, naquelas empresas, ou até hoje, se você for na Bijóias, você não vai conseguir fornecedores que têm o mesmo produto constantemente. Então foi aí que eu senti a necessidade de aprofundar mais do mercado, de entender mais sobre o mercado e de buscar novos conhecimentos, de buscar mais estratégias para poder ter melhores produtos. Então eu passei a ter outro problema. Qual que era o meu problema? Os meus fornecedores não conseguiam me atender pela quantidade que eu precisava. E buscando também informações, eu cheguei até Limeira, que é um polo industrial de semijóias, né? Na época existia muito sobre semijóias e sobre folheados. Eram esses os termos que eram falados. E o que é folheado? É a mesma coisa que semijóia, gente. O que faz a diferença é a quantidade de ouro que você coloca na peça. E a quantidade de ouro que você coloca na peça é o que faz a diferença na qualidade do produto final, na qualidade para o seu cliente final e da durabilidade que aquela peça vai ter para o seu cliente. Então cheguei até Limeira e foi desafiador, foi desastroso. Foi desastroso. Eu tomei muito prejuízo assim como muitas pessoas que chegam aqui e tomam prejuízos por não saber como é que funciona, por estar enganados, né? Quanto ao mercado. E aqui também eu enfrentei os mesmos desafios que eu enfrentava buscando os meus fornecedores lá na Bijóias. Porque aqui também tem uma série de fornecedores onde eles não conseguem dar sequência a uma modelagem em muito tempo. Foi assim que eu entrei no mercado da Semijóias. Eu, na verdade, eu gosto de vender, eu amo vender, eu amo negócios, eu vendo qualquer coisa, eu gosto mesmo de vender e Semijóias foi o que eu encontrei naquela época de mais fácil acesso para mim. Você tem alguma dúvida sobre o processo de Semijóias? Hoje eu tenho uma imersão que eu ajudo todas as pessoas que querem montar um negócio de Semijóias. Eu vou deixar aqui embaixo um link onde você pode preencher, fazer sua aplicação. Eu faço poucas vezes por ano essa imersão e quem sabe na próxima você não está comigo, onde eu vou ensinar para você todos os segredos do universo das Semijóias para você aumentar ou melhorar o seu faturamento ou ganhar dinheiro vendendo Semijóias. Beijo grande para vocês, deixo aqui embaixo suas perguntas, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Sabrina, por que quando você chegou aqui no Meira você não foi para Costa e Silva, você foi para outro lugar? Cara, porque como a gente não atende pessoas, né, então a minha empresa hoje é uma empresa de e-commerce, foco de e-commerce, a gente pode estar em qualquer lugar, não necessariamente na Costa e Silva. Aí, principalmente, o preço, imagina quanto custa um aluguel na Costa e Silva, que é a principal rua de Semijóia de Limeira, e quanto custa um aluguel onde a gente está. É muito mais barato, né? Você também nem pensa mais em voltar com showroom? Ou você ainda tem isso na cabeça? Hoje não é meu modelo de negócio. Todo dia tem alguém que fala, ah, Sabrina aluga uma loja, ah, Sabrina tem uma loja aí para você, mas não sei, talvez, não sei mesmo. Quem sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.